Muito obrigada por estarem aqui neste dia de chuva e muito obrigada aos organizadores deste livro e acho que gostei muito de participar nele e também à organização do fórum deste ano. Eu vou tentar focar alguns pontos que achei mais significativos e também, para mim, interessantes do capítulo que submeti para o livro. Portanto, não vou tentar descrever tudo aquilo que tentei explicar aí, mas focar sobre alguns pontos mais nevrágicos da relação entre crise, austeridade e diferentes formas de participação em Portugal. Tenho que dizer que este capítulo também desafiou-me um bocadinho a refletir mais sobre as questões das desigualdades e a relação com os movimentos sociais, um ponto que eu nunca foquei muito e tenho também que dizer que saí do capítulo com mais perguntas do que respostas. Portanto, é isso que também talvez vou evidenciar na minha comunicação. Alguns aspectos relacionados à política da crise da austeridade em Portugal já foram salientados ontem, sobretudo com respeito às consequências da austeridade a nível de desigualdades sociais, econômicas, etc. Há alguns pontos, como todos sabemos, as primeiras políticas austeritárias foram implementadas a partir de 2010, ainda com o governo socialista, depois com a introdução e assinatura do memorando com a assim chamada Troika, essas medidas foram implementadas no contexto da intervenção externa. Aqui alguns pontos que dizem respeito, estão aparecendo no memorando, que me parecem significativos, além do amontar dos dados mais relativos às questões econômicas, à intervenção econômica, que são algumas medidas, algumas indicações que remetem fortemente para a política interna do país. E se sustenta que a diminuição do déficit deve ser atingida através de medidas permanentes de alta qualidade e, com alta qualidade, se entende reduzir o número de serviços, ainda que mantendo a qualidade da prestação, reduzir as transferências do Estado para as entidades públicas, reduzir os custos da educação com a finalidade de poupar 125 milhões de euros, etc. Portanto, estas são algumas das medidas que são contempladas no memorando do Senado com a Troika. Outras dizem respeito à centralização do país. Portugal já é um dos países mais centralizados da Europa, entre os países pequenos. Sabemos que não temos governos regionais, não há formas de representância entre o governo local e o governo central, mas esta centralização ainda foi acentuada e isto também com indicação do memorando. Muitas das consequências da austeridade em Portugal foram salientadas ontem. Eu vou aqui só sublinhar estes dois pontos que me parecem significativos, que é a descida de Portugal na lista dos países por índice de desenvolvimento humano, da posição 29 em 2007 a posição 43 em 2004. Estamos a falar do primeiro quadril de países, portanto, países considerados com índice de desenvolvimento humano muito alto, e Portugal aproximou-se muito ao segundo quadril, com índice de desenvolvimento alto. Outro exemplo é o relatório da ONU, em 2016, sobre a situação habitacional no país. Dois peritos estiveram cá a fazer este relatório, entre os quais Leilani e Farah, Alta responsável da ONU pela habitação, que sublinhou que a situação é muito degradada, sobretudo com respeito ao direito habitação, instalações sanitárias, água e etc. Portanto, desculpe, estava a amassar toda a gente falando dentro do microfone. Portanto, estas são algumas indicações mais amplas. No contexto da austeridade, vários autores, vários investigadores começaram a analisar esta situação, e no contexto da austeridade reparou-se, e foi evidente, que Portugal viveu o mais intenso ciclo de protesto da sua história democrática. Eu estudo Brita, Baumgarten, Caduceus também estudou isso, e eu também com o meu colega Ramos Pinto. Este ciclo de protesto deve ser considerado no contexto de uma tendência nas ciências sociais portuguesas a considerar o Portugal como um país com baixos níveis de mobilização, quer convencional, quer não convencional, significa quer eleitoral, quer não eleitoral em canais como manifestações e outros tipos de ações de protesto, mas, de fato, se nós olhamos ao conflito social em Portugal numa perspectiva histórica, a situação parece mais complexa. Portugal já viveu períodos de austeridade e crise profunda, não é a primeira austeridade que Portugal encontra-se a viver, e em todos esses momentos a sociedade portuguesa reagiu com uma intensificação do protesto. Existe uma base de dados feita através do LexisNessi sistema, que a Ana estava a perguntar há pouco, criada, que se chama-se Protest Event in Coercion Data, e entre 80 e 95, sobretudo os países europeus, e olhando, agora não tenho, infelizmente, a tabela, porque o meu computador teve um accidente e não tenho necessidade, mas vou reconstruir, Portugal não se coloca de uma forma pior de outros países a nível de participação em eventos de protesto entre 1980 e 1995. Portanto, durante esta fase, os níveis de participação estão mais ou menos na média de alguns países europeus, como Espanha, etc. Outros autores solientes, como o Tiago Fernandes, contando o número de associações em Espanha e Portugal e a afiliação em associações, evidencia que a participação em associações é maior em Portugal. É sempre baixa a respeito a outros países europeus, mas ele considera que é normal, porque as transições democráticas são mais recentes, portanto, é uma prática que está mais recente e ainda não está assim consolidada como outros países. O Robert Fischmann sustenta que a sociedade portuguesa, através da revolução, introjetou e também as instituições introjetaram formas de ser mais permeáveis as instâncias e as reivindicações do protesto. Portanto, segundo eles, o protesto nunca chega a ser explosivo como em outros países, porque as instituições têm mais capacidade de absorver e se modificar englobando algumas instâncias do protesto, podemos também discutir se isso aconteceu no caso do governo que foi criado depois do ciclo do protesto. Entre 80 e 95 temos altos níveis de mobilização no setor do trabalho, sobretudo em 82, ou anos antes da segunda intervenção do FMI, do Fundo Monetário Internacional, temos as primeiras duas greves gerais desde 1934, altas mobilizações também estão antecedendo o ano da entrada do Portugal na Comunidade Econômica Europeia e depois os anos do governo que avançou, sobretudo em 88 e 89. Mas é verdade que nos últimos 20 anos, sobretudo, nos últimos 20 anos, sobretudo, evidencia-se uma decrescita, um decrescimento da participação. É muito mais estudada a participação eleitoral do que a participação de outras formas, que não seja institucional, portanto, é mais fácil apresentar dados sobre a participação eleitoral. Este é um artigo de 2005 do Pedro Mangalhães, muito conhecido, chama-se Desaféria Democrata, e ele sustenta que Portugal, a uma distância grande por parte dos cidadãos das instituições políticas, é um forte sentimento de desafeição democrática, que se manifesta quer em baixos níveis de participação eleitoral, quer em baixos níveis de outro tipo de participação. Mas, recentemente, também se tem estudado os níveis de desconfiança nas próprias instituições, não no regime democrático em si, mas nas instituições, na base que sustentam este regime em Portugal. E, sempre, Magalhães, aqui no artigo, o artigo Condestoso e Amaral, sustentam que são os níveis mais baixos da Europa, e são alguns dados sobre a participação eleitoral em Portugal. O Pedro Magalhães, mas também outros autores, também o Vila Verde Cabral, etc., explicaram esta desafeição com os baixos níveis de educação, estamos, acho que isso também entra um bocadinho em ligação com aquilo que o Nuno explicou antes, portanto, como também desigualdades, e, neste caso, se eu vou falar desigualdades educacionais, mas também culturais e sociais e tudo o que isso implica, tem a participação institucional e não institucional. E, desde sempre, a teoria dos movimentos sociais evidencia que os recursos, menos recursos econômicos, mas mais recursos culturais, educacionais e sociais, estão na base da participação em movimentos sociais. se antes do que o ciclo de protesto longuíssimo, dos anos 60, entre 55 e 75, os cientistas sociais olhavam para ação coletiva como formas de participação para indivíduos marginais e fora da sociedade, depois desse ciclo de protesto, a participação em formas de protesto, manifestações, greves, etc., começaram a ser estudados e analisados como formas de participação das pessoas que têm mais recursos sociais, que são mais bem integrados nas redes sociais e têm mais capital social. Portanto, isto é uma questão bastante consolidada. Mas, tudo isso também nos mostra que há uma relação complexa entre as desigualdades sociais, nesse caso, educacionais, e a participação política. e, por outro lado, a desigualdade e a pobreza afetam mesmo aquela mais, mesmo aquela parte da população que nem sempre têm os recursos culturais e educacionais necessários para se mobilizarem e para reivindicar este direito. Em todo caso, todos os indicadores indicam que durante o ciclo de protesto na austeridade, durante a austeridade, houve uma intensificação da participação dos portugueses em eventos de protesto, o European Social Service de 2012 indica que a percentagem de cidadãos portugueses que declarou ter participado pelos menos numa manifestação legal no ano anterior tem aumentado, tem duplicado quase com respeito ao 2010 e, neste indicador, Portugal é o país na Europa que teve o maior incremento. Dados da polícia portuguesa, da PSP também sobre Lisboa indicam um aumento muito grande das manifestações que passaram de 244 em 2010 para 578 em 2012, significa uma em cada 15 horas. Este é um gráfico que fizemos eu e o meu colega Pedro Ramos Pinto usando o método protesto evento análisis com base no diário de notícias e evidencia o desenvolvimento do ciclo de protesto entre janeiro 2010 e março e julho 2013 quando é evidente que o ciclo de protesto chega ao seu fim. Portanto, tem vários momentos significativos como entre janeiro e maio 2010 depois um momento muito significativo entre janeiro e maio 2011 coincidente com a crise do governo Sócrates as novas eleições etc. Depois temos o outono 2012 quando emergeu o movimento que se deixa troika em Portugal e outra fase importante com a grande manifestação em volta da grande manifestação de março 2013 sempre organizada pelo movimento que se deixa troika o número de greves gerais também aumentou se nós temos nos primeiros 33 anos de democracia temos 1, 2, 3, 4, 5 greves gerais temos o mesmo número entre 2010 e 2013 e também a coordenação conjunta entre CGTP e UGT aumentou mas agora há uma questão importante muitas vezes quando se olha para esse ciclo de protesto se diz ok as pessoas não deixaram de votar não gostam já de participar em canais eleitorais institucionais não gostam das instituições portanto vão para a rua não é assim é verdade que Portugal como também os dados mostram em outros países dados qualitativos dados quantitativos isso é evidenciado também pelas entrevistas etc quem participa mais em manifestações também vota mais também participa mais em outros canais também tem mais filiação sindical também tem mais pertence às associações etc portanto é sempre aquele mesmo setor que é mais tem mais recursos que já em si mais politizado e que portanto manifesta uma sobreposição de diferentes tipos de participação portanto aqueles desafetos referidos por Pedro Magalhães em 2005 e por vários autores depois continuam assim portanto há esta parte da sociedade que participa e participa mais em vários canais o número de pessoas que acabou se então vou acabar apresentando só esta última gráfica que talvez pode ser interessante depois para discussão embora muita opinião pública todos nós ficamos muito também fascinados pela emergência dos novos movimentos sociais durante este ciclo de protesta estes dados mostram que a maior parte dos eventos nasceram por parte dos atores tradicionais sobretudo dos sindicatos portanto a grande parte do ciclo de protesta foi sustentado pelos atores consolidados do protesto em Portugal que são os sindicatos e isto também na nossa interpretação tem a ver com o fato que claramente é a questão dos recursos consolidados que estes atores têm para sustentar o protesto durante longos prazos mas acho que vou acabar por cá porque já ultrapassei o meu tempo e talvez podemos voltar durante a discussão dos pontos de trás tchau 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 Obrigado.